Oiê, sejam bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Avakin Life. Então gente, a ideia desse vídeo aqui é de estar mostrando para vocês como está conseguindo ganhar XP. Para vocês que já sabem o que fazer para estar ganhando XP no Avakin Life, beleza, tudo bem né? Mas como vocês sabem, tem novos jogadores, então vou passar a dica aqui para os novos jogadores. Então já marca esse vídeo com o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. A primeira dica é você estar entrando aqui na opção construir e ir lá na opção loja, onde vocês podem estar indo para a opção de escolher roupas, objetos ou pose grátis. Essas opções para a gente construir vai estar sinalizada com um quadradinho verde do lado direito. Depois que você escolheu o que quer construir, toca na opção produzir e depois de uma propaganda vai estar subindo 25 XP. Ao terminar a construção, você vai estar ganhando mais 25 XP. A segunda dica é você estar entrando em apartamentos de seus amigos ou apartamentos públicos. Lá vocês vão estar encontrando a opção de votar nos apartamentos, marcando lá com estrelinhas. Vou mostrar aqui para vocês como está fazendo isso. Ao entrar no apartamento, vocês vão estar abrindo aí o menu do lado esquerdo da sua tela e escolher a opção aí marcada com o I. Nesse I, vocês vão estar vendo a descrição desse apartamento e vai ter a opção de você estar marcando com estrelinhas. Quando você tocar na opção enviar, vai estar subindo 15 de XP. A terceira dica é vocês entrarem em suas casas ou apartamentos e lá vocês vão estar coletando os diamantes. São 10 diamantes todos os dias após 24 horas da última vez que vocês pegaram. E ao terminar de pegar os diamantes, ganhamos mais 20 de XP. A quarta dica é você estar digitando MM no chat, mas tem que colocar separado e depois vocês copiam tudo. Seleciona primeiro, né? Copia e fica colando aí no chat. Acho que umas 30 vezes que a gente estiver colando no chat, dá para ganhar 10 de XP. Mas também você só pode fazer novamente depois de 24 horas da última vez. A quinta dica é você interagir com o seu pet. Interagindo com o seu pet, dá para ganhar 100 de XP. Vocês vão ver aqui que eu vou ganhar 50 XP e mais 50 XP. E também só dá para ganhar novamente XP com o seu pet depois de 24 horas. Normalmente, a gente só ganha XP com um dos pets. Às vezes acontece de dar XP com dois pets, né? Mas na maioria das vezes, só um pet dá XP. E agora, a sexta e última dica que trago para vocês é de você estar entrando em locais de trabalho aqui do Avac Life e estar trabalhando. E isso também dá bastante XP. Então, agora eu estou aqui no famoso café do Avac Life, onde dá para a gente estar trabalhando. Tem uma menina aqui trabalhando, eu vou fazer um pedido, vou pedir queijo quente. E vocês vão ver que dá bastante XP. Quanto mais vocês comprar, dá XP. E se você também vender, você ganha XP. Então, essas são algumas formas de estar ganhando XP aqui no Avac Life. Se você conhece alguma outra forma de estar ganhando XP, pode estar comentando aí nos comentários logo abaixo do vídeo. E espero ter ajudado de alguma forma com as dicas que passei aqui nesse vídeo. Então, mais uma vez, eu peço para você estar deixando o like aqui nesse vídeo. Demonstra que você está gostando do canal, marcando os vídeos com o seu like. E se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva no botão vermelho que tem logo aqui embaixo. E ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Aqui no canal, vocês vão estar assistindo gameplays e informações sobre o jogo. Então é isso. Obrigada por assistir. Beijos. Tchau. Tchau.